Fala galera, eu sou o MC Dom, torcedor apaixonado pelo Botafogo Tenho feito músicas em homenagem ao Botafogo e aos seus jogadores Já tô até imaginando, engenhão lotado, Botafogo campeão, gol do Sheik A torcida vibrando e cantando mais ou menos assim ó É o Sheik, 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 é o Sheik É o Sheik, 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 é o Sheik É o Sheik, 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 é o Sheik O ataque alvinegro é blindado, eu quero ver bater de frente Bom, queria desejar as boas-vindas ao Sheik Receba o abraço caloroso e o carinho dessa torcida maravilhosa Tenho certeza que a tua estrela vai brilhar Espero que tenha gostado da música feita em tua homenagem E que o sonho vire realidade Botafogo campeão, queria agradecer ao lance total E parabenizar pelo excelente trabalho e profissionalismo Muito obrigado, grande abraço, tamo junto, valeu